Uma TV com a cara da gente Mostra o nosso povo contente O que nós temos de bom A antena da executura é informação Primeiro lugar no seu coração A melhor imagem e som A gente chega em todo o Piauí Nosso povo contente, feliz a sorrir Antena 10, é tudo de bom Antena 10, é a nossa recorde, é a nossa TV Antena 10, o Piauí inteiro assiste você Antena 10, é a nossa recorde, é a nossa TV Antena 10, o Piauí inteiro está com você É mais um ano que juntos passamos Muitos sonhos que realizamos Com carinho e dedicação Antena 10, deixa o mundo contente Mostra o nosso povo valente Do litoral ao sertão Antena 10, é a cara do Piauí Faz nossa gente cantar e sorrir Antena 10, no meu, no seu coração Antena 10, é a nossa recorde, é a nossa TV Antena 10, o Piauí inteiro assiste você Antena 10, é a nossa recorde, é a nossa TV Antena 10, o Piauí inteiro está com você Antena 10, é a nossa TV Antena 10, é a nossa TV Antena 11, é a nossa TV Legenda Adriana Zanotto